Oi gente, tudo bem? Tô de volta e o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo há um tempão, que é um vídeo sobre termoprotetores, livins, como escolher qual o melhor pra cada tipo de cabelo. Então hoje eu vim mostrar alguns dos que eu tenho, os que eu mais gosto, os que eu mais indico. Vou começar falando dos termoprotetores em óleos, que são aí os mais indicados do momento, né? Meio que febre, óleo de argã, tem aquele óleo milagroso da L'Oreal, gente, o óleo extraordinário da L'Oreal. Tá uma febre aí de óleos, né? O óleo de argã, esse aqui, o Moroccan Oil, eu gosto muito de usá-lo pra finalização. Depois que eu já usei o meu levin, já tô com o cabelo todo seco, eu uso ele pra finalizar, porque eu acho que ele dá uma saúde a mais pro cabelo. Esse óleo de argã eu indico pra todos os tipos de cabelo, porque realmente ele é ultra fino, sabe? Ele é extra fino, ele não pesa o cabelo. Então qualquer tipo de cabelo pode usar. Ainda nessa leva aí de óleos de argã, eu tenho mais uns três. Eu tenho o da Ienza, tenho esse aqui, o Macadamia Oil, que é com óleo de argã também. Tenho esse aqui da Therapy, é o Body Therapy, que é da Sinus, na verdade. E tenho também, aí minha mão não cabe mais, e tenho esse aqui, que é da Marquacom. Esses aqui, esses óleos aqui, eu uso ou misturado em máscaras, misturo pra potencializar a máscara, ou então eu uso pra deixar no meu cabelo e dormir com ele no cabelo e lavar no dia seguinte. Daí no caso eu uso em mais quantidade, tipo fazendo uma equitação mesmo, sabe? E lavo no dia seguinte. Eu não gosto muito de nenhum desses aqui, pra finalizar, porque eu me acostumei muito com a qualidade do Moracan Oil. Então até hoje eu não encontrei nenhum que superasse a qualidade dele. Então esses aqui eu uso pra isso, uma equitação, ou misturar a máscara pra potencializar e fazer uma nutrição legal. Os outros tipos de Levin em óleo muito comum são esses assim, que são os serums. Esses aqui, eles são diferentes, eles têm uma proposta diferente desses óleos de argã e tal. Esse aqui é da Relax Maquer, e tenho esse aqui, que é da Friziz e da John Frida. Os dois, eles ajudam muito a selar o cabelo, sabe? Eu uso ele antes, depois que eu seco o cabelo com secador, eu passo umas três gotinhas, ou de um ou de outro, e passo a chapinha. Eu uso sempre antes da chapinha e dá um resultado, assim, de selar o cabelo mesmo e de proteger também o cabelo. Cabelos que usam muito chapinha, secador, é super indicado, tá? Outro óleo que é excelente, assim, foi o meu achado também desse ano. Ele ficou no lugar do Morocan Oil. Eu fiquei quase o ano inteiro sem o Morocan Oil, e o que substituiu ele foi esse aqui, o da Xi, tá? Ele trata muito o cabelo, ele tem queratina na fórmula, e ele tem uma ação, assim, de reparação mesmo no cabelo, sabe? Ele é um óleo muito potente, muito potente mesmo. E é muito bom, eu super indico esse ólezinho aqui da Xi. Ele é bem amarelinho, então eu peço cuidado também pras loiras platinadas aí, pode amarelar um pouquinho o cabelo. Mas é um óleo excelente, excelente, é muito bom, gente. Meu cabelo, ele tem tendência ao ressecamento e à porosidade também. Então, eu nunca deixo de usar Levin em creme. Pra mim, pra minha vida, pro meu cabelo, é essencial. Eu nunca fico sem. Então, como é que eu faço? Após fazer o tratamento no meu cabelo de lavar, hidratar, enxaguar, com o cabelo limpinho, já enxaguado, eu sempre uso um termoprotetor em creme. Antes do óleo ou do termoprotetor do tipo desse aqui, que é um serum, eu sempre uso o em creme. Nessa categoria de termoprotetor em creme, eu tenho esse aqui, que é um termoprotetor reconstrutor. Ele contém aminoácidos, tem algumas vitaminas, possui vitamina A, C e E e possui queratina também. Ele é o da Lanza, tá? O nome dele é Hair Repair. E ele é um cremezinho um pouquinho mais grosso, branquinho. Esse aqui eu paguei em torno de 40 reais e ele dá um resultado, assim, muito bacana de proteção. Ele não dá um embelezamento, assim, aquela coisa de super brilho e cabelo de salão, ele não dá muito esse efeito. Mas eu sinto que ele protege bem e dá uma engrossada no meu cabelo, uma fortificada mesmo. Muito mesmo desse aqui, que é o creme pré-escova da KOM. Ele contém queratina e proteína hidrolisada da seda, que são dois ativos, assim, que o meu cabelo gosta muito. Esse aqui é excelente pra quem faz escovação mesmo, sabe? Ele auxilia a escova não prender no fio. E ele dá um resultado, assim, de liso e de brilho e de maciez no cabelo incrível, assim. Ele é muito bom, já eu comprei ele pra essa função, assim, de ponta descolorida, pra ajudar mesmo a fortalecer as minhas pontas. É esse aqui, semente térmico da Kerastase. Esse produto aqui, ele é excelente também pra ajudar a dar uma força a mais pra cabelo que tem química. Ele ajuda a proteger do calor do secador também e dá uma estrutura. Ele meio que repõe massa, sabe? Então, é excelente, excelente, excelente. Ele não pesa nos fios. Esse tipo de produto, como a gente usa com o cabelo molhado, é muito fácil de espalhar e se deve usar em pouca quantidade pra não pesar o cabelo. Claro que se você encheu seu cabelo de creme, vai ficar um cabelo pesado. Mas se você usar a quantidade certinha pro meu cabelo, é uma rodelinha, assim, mais ou menos do tamanho de uma moeda de um real pra menos. Uma moeda de 50 centavos, digamos assim. E dá super certo. Dá pro cabelo todo e o cabelo não fica pesado. É excelente. O próximo que eu tenho pra mostrar aqui é em creme. Aí vocês vão falar, ah, Joyce, brincadeira, não é creme, é líquido. Não é, gente. Ó, ele não faz barulho. Eu vou espirrar ele aqui pra vocês, pra vocês verem. Que é, ó, ele é creme, tá vendo? Ele é creme. Deixa eu até passar aqui no cabelo que eu não vou dispersar produto, né? Então, esse aqui eu comprei recentemente. Eu comprei ele no Uruguai. É o Salon Heats, 11 benefícios. Ele é mais ou menos parecido com aquele Unique One da Revlon. Eles têm a mesma proposta. Só que isso daqui foi excelente pro meu cabelo, gente. Ele dá um brilho. Ele protege também do calor do secador. Ele tem aqui várias funções, né? São 11 funções que não tá escrito aqui. Mas ele ajuda a reparar, proteger, selar as cutículas, evitar o ressecamento. É muito, muito bom. Assim, valeu cada centavo. Eu acho que eu paguei 15 dólares nele, em torno aí de 35 reais. Mas valeu muito mesmo. E fora que é super cheirosinho. E ajuda super o cabelo a ficar mais forte, sabe? Mais tratado. Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês os termoprotetor líquido. Eles são líquido mesmo. Eu tenho esse aqui, o Flat Iron, da Lee Stafford. E tenho também esse 44 Iron Guard, da She. Gente, os dois, assim, eles têm praticamente a mesma função. São defrizantes. O que é defrizante? É esse tipo de produto que te auxilia na escova. Faz com que a escova fique mais lisa. Se você usar ele antes da chapinha, antes do secador, ele vai como se fosse alisar temporariamente o cabelo. Ele dá um efeito de liso escorrido e que dura mais tempo. Ele dura mais do que esses outros produtos. Pra proteger teu cabelo da chuva, da umidade. Ele faz o liso durar mais. Então, é um tipo de produto que deixa até o cabelo mais durinho. Tanto com esse, quanto com esse. Quando eu uso, o cabelo fica meio áspero. Mas é por isso, porque são defrizantes. Então, eles dão uma estilizada no cabelo. Espero que vocês estejam me entendendo. E assim, eu achei os dois, eu não consigo ainda, sabe? Ter uma opinião formada pra diferenciar os dois. Os dois, pra mim, tem a mesma proposta. Deixa o cabelo lindo, super liso, não pesa. O cabelo fica com um brilho incrível, tanto com um quanto com o outro. É muito legal também usar pra fazer babyliss, quando eu vou usar aquele meu Miracle da China lá. Eu sempre faço com um desses, porque o cacho dura mais, sabe? Então, esses aqui, é pra quem quer um efeito de escova. Tem gente que passa uma semana com o cabelo com escova. Então, esse é o tipo de produto que vai ajudar você a manter, sabe? A tua escova, o efeito liso, por mais tempo. Eu trouxe aqui duas opções também pra cabelo cacheado. Livim pra cabelo cacheado. Um dos meus preferidos é esse aqui, da Ecologie. Eu ganhei da Joyce, da loja Daras. Um beijo, Joyce. Então, esse é o Natural Pro. Ele é tipo um gelzinho, sabe? Bem denso. Ele é Shilling Gloss Illuminator. Vem escrito aqui nele. Então, ele serve pra dar aquele efeito de cacho mais durinho, mais definido. E ele dá um super brilho com efeito de gloss. Então, pras cachadas aí, esse produto é excelente. Muito, muito bom mesmo. E tem esse aqui, da Kwon, também. Que ajuda a dar uma estilizada nos cachos, sabe? Dá uma definida. Mas ele não pesa. Ele deixa o cabelo mais levinho. Não dá esse efeito molhadinho que esse aqui, da Ecologie, dá. Mas é um produto super bom. Pro cabelo do Murilo, ele dá uma maciez incrível. E um brilho muito bonito. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.